Fala galera, e aí beleza? Este é o canal Leo Anvick no Controle, eu sou Leo Anvick, 4 de janeiro de 2019 teremos aí o retorno da Atena 2002 e como eu não fiz ainda a análise dessa personagem aqui, eu vou aproveitar e vou fazer agora aí para de repente ajudar vocês que estão em dúvida de investir nessa personagem ou não para vocês aí que acompanham o meu canal há mais tempo, vocês sabem que eu fiquei um tempo ausente do jogo, fiquei 3 meses parado do jogo sem entrar, sem logar, sem fazer nada, foram tempos bem difíceis então eu decidi fazer agora retornando aí para poder fazer essa análise bom, antes de mais nada peço para que se inscreva no canal, para você que ainda não é inscrito e estiver conhecendo o canal por esse vídeo peço para se inscrever, marcar no sininho para que você seja notificado toda vez que tiver vídeo novo no canal me siga no twitter também, arroba canal Leo Anvick, deixa um like maroto aí que o like sempre ajuda logicamente e também nos comentários aí quem vai de fato investir nessa personagem ou já investiu ou vai pegar mais fragmentos aí para já deixar lá 6 estrelas enfim, vamos analisar aqui a Athena 2002 bom, primeiro comentário é dizer que deram aí um destaque para a Athena eu acho a Athena um personagem do universo da SNK, do universo KOF muito interessante é uma personagem bacana para ser trabalhado principalmente aí a partir de uma certa, para mim eu acho que a partir de 2000 aí a gente já teve um destaque maior aí nos games da SNK então ela merecia, assim como o Kim, eu tenho uma crítica muito forte por terem nerfado aí o Kim, né trouxeram ele como aptitude 11 e colocaram a Athena aí como aptitude 14 que eu acho muito justo com essa personagem tão rica, tá bom galera, com relação aos stats a gente pode fazer uma comparação com outro personagem que também é Snake, assim como ela, né ela é uma personagem Snake e Gank, que é a Orochi Leona mas antes vamos ver aqui, ela tem eu tenho alguns buffs nessa conta mas dá para a gente ter uma noção aqui mais ou menos pelos stats dela com relação ao Orochi Leona é ataque de 20 mil defesa de 7,800 e HP de 132 mil nessa conta aqui vamos compará-la com a Orochi na Orochi Leona teremos aí ataque de 21 mil um pouquinho acima defesa de 7,900 também um pouquinho acima e HP bem parecido 132 mil lógico que a gente tem que considerar aí um pouco dos buffs que eu tenho nessa conta mas o que me chama atenção na Atena especificamente vamos comparar também esses dados aqui da Orochi Leona a gente tem a Orochi Leona assim, de uma certa forma bem balanceada mas com relação aos outros stats ela traz aí tanto a taxa de bloqueio o damage e a taxa de resistência um pouco inferior com relação aos outros stats já a Atena 2002 voltei aqui na Atena a gente tem uns stats aí que chama bastante atenção bem mais balanceado bem mais equilibrado é somente a taxa de bloqueio dela que você vê aí numa taxa inferior às demais todas as outras aí mesmo considerando os buffs da minha conta é... resistência taxa de resistência damage é... poder de bloqueio é... poder de perfuração é... poder crítico anticrítico e crítico é muito parelho muito bem equilibrado então é uma personagem bastante equilibrada aí é... e pra quem logicamente tá montando um time female né um time totalmente de meninas ela é uma demônia né é uma personagem aí que dá bastante trabalho aí pra... pra quem enfrenta o time feminino bom vamos... vamos ver aqui o que acontece nas fates sempre lembrando né sempre aviso pra vocês que a fates não tem necessidade que você tenha o personagem no mesmo time basta você tirá-lo em algum momento e as fates já estão ativadas são duas fates focadas pra ataque e uma pra HP é... é muito fácil na minha opinião a gente tá no global aí bastante avançado no jogo com exceção dos players que começaram recentemente mas por exemplo aqui na minha conta só falta a Athena 2002 pra eu poder completar as três fates de uma vez só a primeira fates é completada com o Crazy Ori e o Kionestis a segunda fates com a Kula e com a Athena e a terceira fates que dá mais 25% de HP as outras duas são de ataque é com o Kenzo e o Shin geralmente todos os personagens aí tem sempre uma fates que é mais facinho de completar com relação às outras lá atrás a arma dela que é a Crystal Hairband tá e tem um detalhezinho aqui que eu queria falar pra vocês é com relação a a Bad dela tem só um porém que eu queria pontuar bastante aqui com relação a Bad dela ela utiliza a Beauty Bad como ela é uma personagem bastante interessante pra um time todo de meninas muitas meninas usam a Beauty Bad então você vai ter que acabar dividindo seu investimento aí muito fortemente com outras personagens que também por exemplo a Kula usa a Beauty Bad a Orochi Shermi usa a Beauty Bad a Whippy a Foxy a Angel agora não me recordo mas a Todokasumi usa a Yuri usa enfim a Shermi normal usa enfim tem muitos personagens aí no game que usa a Beauty Bad né então é a Bad com certeza você vai ter que pensar muito bem em que momento que você estiver montando aí a sua formação em qual personagem logicamente dependendo da sua formação e de quem você tá usando em que personagem que você vai utilizar a Beauty Bad e a Beauty Bad aqui dando mais 15% de ataque e a Super Power Tome dando mais 15% de ataque aliás a Beauty Bad dando 15% de HP e a Super Power Tome dando mais 15% de ataque aí a gente passa aqui pra ver as skills e ver o que ela fala a skill menor dela é uma skill pra mim até um pouco interessante tá essa skill porque ela ataca logicamente um único inimigo ela não vai atacar em massa né mas isso já faz um estrago ela vai tirar os buffs daquele oponente que ela estiver atacando quer dizer o que é o seguinte se tem algum personagem por exemplo que teve um buff de bloqueio ou que teve um buff de aumento de ataque aumento de crítico ela vai tirar esse buff daquele adversário que ela está atacando o que de certa forma faz com que o seu adversário perca um pouco de tempo dependendo logicamente se for um time mais focado pro ataque um desses personagens que é aquele que ela vai atacar vai perder um pouco do seu poder de fogo e isso é muito interessante aqui embaixo na continuação da skill dela me causou um pouco de dúvida porque eu andei olhando algumas análises e até mesmo textos pra saber sobre aqui se o alvo ele estiver fora do estado de controle ela vai dar um dano adicional de 60% um damage adicional de 60% porém eu assisti um vídeo gringo um cara em inglês mesmo falando sobre essa continuação aqui ele falando que é dentro do estado de controle e eu fiquei um pouco confuso porque os canais gringos em espanhol dizem que é fora do estado de controle o que é estado de controle é quando o personagem está com paralise stun silence enfim qualquer estado de controle está controlado e esse canal gringo desse americano me causou um pouco de dúvidas então pra você que já tirou a Athena 2002 e puder colocar nos comentários o que exatamente ela acaba dando mais dano mesmo é se o personagem estiver com ou sem controle ou seja com algum debuff ou sem algum debuff tá então coloquem nos comentários aí pra mim porque eu fiquei bastante confuso fiquei bastante em dúvida então o estado de controle lembrando de novo repetindo é quando você está com algum algum status de controle paralise stun enfim qualquer um outro beleza então vamos continuar aqui falando sobre a ult da Athena 2002 que ela também vai atacar um único inimigo um único adversário e ela vai aumentar todo o poder de ataque do seu time feminino então todas as suas personagens femininas vai ter um aumento de ataque assim que ela ultar e ela vai reduzir a taxa de bloqueio daquele alvo que ela atacou em 30% isso é muito importante principalmente se a gente está falando de um time contra que tenha bastante bloqueio que é bastante focado em bloqueio e a gente viu aí que tem bastante times no global hoje espalhado que a linha da frente está dando muito bloque então é uma vantagem a gente ter uma personagem assim que reduz em 30% a taxa de bloqueio do personagem que estiver atacando bom a Athena 2002 ela vai utilizar ela usa um status novo aqui que eu realmente não tinha visto antes que é a Idol Love que é um status aí que ela vai fazer o seguinte quando os lutadores que tiverem com esse status nessa marcação assim como tem a Meili por exemplo que coloca lá uma flagzinha uma marcação no caso da Athena 2002 colocaram como Idol Love quem tiver o lutador que tiver com esse Idol Love ele vai ele vai ser atacado e por ele ter esse status de Idol Love ele vai recuperar 6% do HP logicamente que a gente tá falando do seu time então aquele lutador que for atacado do seu time vai ter essa recuperação de 6% de HP galera de novo eu perdi muita coisa do jogo foram 3 meses ausentes então se eu tiver cometendo alguma gafe ou não porque vocês já estão utilizando essa personagem no time de vocês aí muitos de vocês então se vocês verem alguma gafe alguma coisa que eu estou falando que não se comporta da forma que eu estou vendo e que eu já analisei aí em outros canais gringos e até mesmo vendo o texto de uma forma mais analisada vocês coloquem aí nos comentários por favor pra gente poder fazer uma correção depois em vídeos posteriores tá aí a gente continua aqui e quando o lutador que tiver de novo com a idol love e usar o ult ele por ele ter essa marcação ele vai dar um adicional de 8% de dano e ainda vai recuperar 80 de rage para a atena 2002 beleza e depois que a arma estiver aí afetada todos os personagens vão ganhar a marcação idol love e os efeitos vão ser aumentados de uma forma grandemente né vamos continuar aqui agora falando sobre a passiva dela a passiva vai fazer o seguinte ela vai aumentar a resistência da própria atena tá apenas ela vai aumentar a resistência ao ult então quando o personagem atacar a atena com um ult ela vai ter maior resistência de dano no caso tá então aqui embaixo vocês podem ver que tem uma porcentagem conforme vocês vão subindo essa porcentagem logicamente vai subindo essa taxa de resistência vai subindo e pra cada personagem feminina que tiver no seu como aliado né no seu time vai aumentar 5% da taxa de resistência e 3% da taxa de bloqueio dos aliados tá e se se tiver 6 personagens femininas ainda vai ganhar um adicional de 20% essa passiva dela pra um time feminino é um inferno é um inferno por isso que você vê times femininos se dando muito bem aí na arena e no global apesar que a vinda do Ash por ser um API 15 ele deu uma leve balanceada nessa desproporcionalidade aí mas mesmo assim ainda existem muitos times femininos muito muito bem com a sinergia muito boa muito bem upados e perdurando lá no topo da tabela dos rankings de vários servidores então vamos ter que esperar um pouquinho mais aí pra esse time feminino começar a cair um pouco isso já está acontecendo lógico que conforme os outros times vão evoluindo isso vai acontecer naturalmente mas o time feminino ele realmente foi bastante favorecido com a chegada dessa personagem tão importante e logo depois na sequência com a Meili também continuando falando aqui da outra passiva que aumenta permanentemente em porcentagem o HP da Athena temos também a Demage Damage Deepen que aumenta a taxa de dano dela própria e a Demage Reduction que aumenta a taxa de resistência da personagem como eu disse antes ela é uma Snake só que é uma Snake diferentona é a Gold Other Soul que acontece assim é uma mistura um pouquinho com a Tiger que ela vai recuperar um pouco de Rage quando ataca mas também vai recuperar Rage quando algum aliado ou adversário morrer beleza aí temos a Poison Zerb Soul que aumenta em Arena e Cross Server Arena o HP do personagem a Falcon Soul que aumenta a probabilidade de dar skill de ataque e a Solid Rock Soul que aumenta em pontos em até 20 mil no estado máximo no level 20 o HP da Athena 2002 Bom galera é isso mesmo tem um outro detalhe também que eu queria passar mas eu queria falar em outro vídeo eu queria fazer uma comparação de duas personagens aí pra quem tem time feminino que é muito útil essa informação com relação a Sherm mas pra esse vídeo não ficar ainda mais extenso do que ele já ficou porque eu acabei fazendo alguns apartes eu vou deixar pra fazer esse comentário essa comparação em um próximo vídeo aí que eu for trazer como vocês sabem a minha função aqui não é ficar lendo e sim bater um papo com vocês fazer uma análise mesmo sobre o personagem se possível até fazer uma comparação ou não e dentro dos meus comentários de jogador noob pode abrir aí os olhos de vocês ou dar uma outra percepção pra vocês com relação aos momentos do jogo aos personagens que estão saindo então essa é a intenção dos meus vídeos sempre trazendo um conteúdo pra vocês participativo dando oportunidade também pra vocês participarem fazendo comentários e tudo mais sugerindo temas também pra gente trazer aí na sequência do canal beleza então eu já logo peço pra vocês se inscreverem no canal pra quem ainda não é inscrito se gostaram mete aquele joinha maroto aí pra ajudar quem não gostou infelizmente faz parte do jogo pode dar dislike que aí eu já sei que eu não tô agradando nos meus vídeos mas ainda bem eu tô recebendo muitos elogios aí recentemente muitos likes isso quer dizer que o meu canal tá seguindo num caminho bacana e eu vou continuar assim com a força de vocês logicamente aí o carinho de todos vocês que me dão audiência então galera sigam também lá os canais de Igor Falcão Son Ramones e Omega Head vou ficando por aqui até o próximo vídeo falou oh Tchau.